Lua, que dia é hoje? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro Bate no jarro, jarro é de ouro Bate no touro, touro é valente Bate na gente, a gente é fraco Cai no buraco, buraco é fundo Acabou-se o mundo! Hoje é domingo, pé de cachimbo Cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo Hoje é domingo, pé de cachimbo O cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é de ouro, bate no tubo O touro é valente, bate na gente A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo Maricota, fofoqueira A galinha barraqueira Na janela, de bobeira Espiando a rua inteira Amiga linguaruda, quem aqui não tem? A notícia é bumerangue, ela vai e ela vem Vem dançar o funk, o funk da galinha Quem aqui não curte uma fofoca bem quentinha? Chame a galera, se liga no refrão Quem gosta de funk, bate palma, sai do chão Nas redes sociais, ela posta sem parar Sai do zap zap, larga tudo e vem brincar Maricota, fofoqueira A galinha barraqueira Na janela, de bobeira E se anda ruim queira E se anda ruim queira Amiga linguaruda, quem aqui não tem? A notícia é bumerangue, ela vai e ela vem Vem dançar o funk, o funk da galinha Quem aqui não curte uma fofoca bem quentinha? Chame a galera, se liga no refrão Quem gosta de funk, bate palma, sai do chão Nas redes sociais, ela posta sem parar Sai do zap zap, larga tudo e vem brincar Maricota, fofoqueira A galinha barraqueira Na janela, de bobeira Inspirando a juventura Maricota, fofoqueira Maricota, fofoqueira Maricota, fofoqueira Maricota, fofoqueira Hey, how are you? I'm fine and you? I'm good and happy too Oh yeah, thank you I like colors, and you? Yellow, green and blue Pink and purple too Oh yeah, colorful English everybody Português não vale English everywhere Só não canta quem não quer The books on the table Popcorn and maple E pra começar Quero ver você contar One, two One, two, three, four I like animals, and you Cat and dog too Lion, kangaroo Oh yeah, that's a zoo I like food, and you Salad and juice Ice cream, barbecue Oh no, I am full English everybody Português não vale Português não vale English everywhere Só não canta quem não quer The books on the table Popcorn and maple E pra começar Quero ver você contar One, two One, two, three, four Five, six, seven, eight Nightcare Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, iô Era co-co-co pra lá Era co-co-co pra cá Era co-co-co pra todo lado Ia, ia, iô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, iô Era mumu-mu pra lá Era mumu-mu-mu pra cá Era mumu-mu-mu pra todo lado Ia, ia, iô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um porquinho Ia, ia, iô Era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra cá Era oi, oi, oi pra todo lado Ia, ia, iô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um gatinho Ia, ia, iô Era miau-miau-miau-miau pra lá Era miau-miau-miau-miau pra cá Era miau-miau-miau-miau pra todo lado Ia, ia, iô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um cavalinho Ia, ia, iô Era po-co-to pra lá Era po-co-to pra cá Era po-co-to pra todo lado Ia, ia, iô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha uma ovelhinha Ia, ia, iô Era mê-mê-mê pra lá Era mê-mê-mê pra cá Era mê-mê-mê pra todo lado Ia, ia, iô A lua roubou pão na casa do João A lua roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Foi a só! A só roubou pão na casa do João A só roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? O Mostarda O Mostarda roubou pão na casa do João O Mostarda roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Também fui eu A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Vai, dona aranha, sobe e desce sem parar Lá vem a chuva, ela vai te derrubar Vai, dona aranha, sobe e desce sem parar Já passou a chuva, ela vai te derrubar A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente É, não é que eu estou gostando desses bichinhos Comecei a achar eles bem fofinhos Aracnídeo, certo? Eu vou te ensinar como se faz uma canção O rock, ele é feito pra tocar seu coração Chame os amigos, a galera vem pra cá Tem festa aqui na rua, a casa é sua, pode entrar O rock, 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 Eu já sei como se faz uma canção Vou montar uma banda e tocar na televisão Fazer muito sucesso na internet eu vou bombar E com mil gatinhas no meu pé sou rockstar Eu vou te ensinar como cada instrumento faz Preste atenção como se monta uma canção A bateria O baixo O piano A guitarra Todo mundo junto agora com os metais A bateria Música Se você quer aprender tocar guitarra Contrabaixo, piano, violão Eu montei uma bateria na sala Tudo pronto pra fazer nossa canção Se você quer aprender tocar guitarra Contrabaixo, piano, violão Eu montei uma bateria na sala Tudo pronto pra fazer nossa canção Música Preparem, apertem os cintos A minha história vou te contar Eu vim de quatro planeta Cheguei aqui pra ficar Minha casa fica muito distante Pra chegar aqui não foi fácil não Passei por naves, muitos cometas E as nuvens pareciam algodão Lá, lá, lá Chegou pra ficar E o que eu quero fazer Brincar com você Música Era chato brincar sozinha Boneca, boneca, peão, bambolê Eu sempre quis ter um bom amigo Na família só faltava você Estava admirando a lua Quando uma luz avistei Fui chegando perto devagarinho Então eu te encontrei Lá, lá, lá Cheguei pra ficar Mais do que eu quero saber O que tem pra comer Vamos ir pra casa comigo Legal, vou viver com você Explorar o mundo lá fora Mas temos que parar pra comer Vamos ser melhores amigos E soltar a imaginação Brincar de astronauta no espaço Plantar uma bananeira no chão Lá, lá, lá Chegou pra ficar E o que eu quero fazer Brincar com você Lá, lá, lá Cheguei pra ficar Mas o que eu quero saber O que tem pra comer Pizza amarela de mozzarella Catupiry e frango na panela Pizza vermelha de calabresa Junta a família Jantar está na mesa Pizza branquinha de marshmallow Toda fofinha com pó de caramelo Pizza amarela de mozzarella Catupiry e frango na panela Pizza vermelha de calabresa Junta a família Jantar está na mesa Pizza branquinha de marshmallow Pizza branquinha de marshmallow Toda fofinha com pó de caramelo Mãe, 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 m Vamos viajar Ficar de bobeira De pernas pro ar Peguem as malas E o filtro solar Guarda sol e cadeira E água pra hidratar Tudo parado Que demora Já desde o mar Que da hora Prensos calços na areia Vendo o tempo passar Pra irá muito prazer Procurando sereias E estrelas do mar Pra irá muito prazer Nesses calços na areia Vendo o tempo passar Pra irá muito prazer Procurando sereias E estrelas do mar Pra irá muito prazer Castelos de areia Sorvete e frutos do mar De barriga cheia Uma rede para deitar O sol já se põe Que pena tem que voltar Que dia tão lindo Minha vontade é ficar Tô parado Indo embora Tudo parado Não encosta Não encosta Pés descalços na areia Vendo o tempo passar Pra irá muito prazer Procurando sereias E estrelas do mar Pra irá muito prazer Pra irá muito prazer Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho Também Azul, amarelo e vermelho Também Coelhinho da Páscoa Pra quem você tem? Pra lua, pra sol Pro mostarda Também Pra lua, pra sol Pro mostarda Também Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim? Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Um ovo Dois ovos Três ovos Assim Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho Também Azul, amarelo e vermelho Coelhinho da Páscoa Pra quem você tem? Pra lua, pra sol Pro mostarda Também Pra lua, pra sol Pro mostarda Também Lá, 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 lá Chegou o Hello Man, zumbi, monstro e bruxaria Chame os amigos, escolha a fantasia Dá uma pirulinha, um chiclete gostosura Toca a campainha, que é doce ou travessura É meia-noite, já vai começar É Hello Man, não tem como escapar Esse é o monstro que pega você Conte até três e vá se esconder Não dá pra escapar Ele vai te pegar Não adianta se esconder Ele pega você Não dá pra escapar Ele vai te pegar Não adianta se esconder Ele pega você Chegou o Hello Man, zumbi, monstro e bruxaria Chame os amigos, escolha a fantasia Bala pirulinha, um chiclete gostosura Toca a campainha, que é doce ou travessura É meia-noite, já vai começar É Hello Man, não tem como escapar Esse é o monstro que pega você Conte até três e vá se esconder Não dá pra escapar Ele vai te pegar Não adianta se esconder Ele pega você Não dá pra escapar Ele vai te pegar Não adianta se esconder Ele pega você Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Nessa noite de Natal Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Papai, noel Que noite especial A estrela já brilhou Já chegou o Natal Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Nessa noite de Natal Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z W X Y Z W X Y Z W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G É gostoso aprender E R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V